O Pico que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real A Ele ministramos o meu Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real A Ele ministramos o meu Coroados Senhor Rei Jesus Coroado Senhor Rei Jesus Adoramos o teu nome Nos vendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Coroado Coroado Senhor Jesus Coroado 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 Legenda Adriana Zanotto